Fala gurizada! Beleza turma, como que vocês estão? Seguinte, opa pera aí que parou aqui o negócio aqui Gurizada, seguinte, hoje estamos indo levar a Han lá na KMP Offroad Que pra quem acompanha já tá ligado, que a gente vai colocar os pneus 40 nela 40 por 3,5, vamos falar os detalhes, lá a gente vai gravar certinho o que vai ser feito Vamos ainda parar pra planejar o que vai ser feito nela, vamos... Vai ser tudo gravado, tudo bonitinho, certinho E agora gurizada, o que eu quero fazer? A gente vai trocar o pneu, a caminhonete vai ficar diferente Então eu quero ter um registro de como que ela era Né, com esses pneus 37 dessa altura Olha o não, o country gurizada, ó Vocês viram os adesivos dele na tampa ali? Eu quero ter um registro gurizada, de como que a caminhonete era Como que ela se comporta, como que ela tá hoje em dia Pra gente ver depois como que ela vai ficar, entendeu? Esse é o último rolê dela com os pneus 37 Se tudo der certo, essa semana mesmo a gente já vai lá buscar as rodas dela Desmontar, colocar os pneus 40 nessas rodas Daí vai lá de volta Vamos fazer toda essa correria com a Triton, né? Fazer, tipo, ela vai ficar lá parada Mexendo na suspensão E gurizada, é um negócio que eu nunca imaginei que eu iria fazer na minha vida, cara Ah, depois eu falo melhor lá no outro vídeo Senão eu vou ficar, começar a falar aqui Vai ficar chato, gurizada Então eu quero dar um rolê com essa caminhonete Vamos dar um rolê Tamo no caminho da oficina Vamos lá ver como que ela tá Vamos ver o que vai ter que ser feito Mas no caminho, vamos gravar Vamos dar um rolê Ver como que a caminhonete tá se comportando Olha, gente, entrou gasolina aqui Cheio de gasolina, ó Tá descarregando, cara É impressionante a diferença que faz esse negócio aqui, ó De não deixar o ar de fora entrar, cara Nossa, ficou até ruim aqui, ó Cheio de gasolina Bora dar um rolê, gurizada A caminhonete já tá quente, né? Já tá na temperatura certa Então ele tá com o chip ligado Esse chip, ele só liga mais ou menos com 78 graus Mais ou menos assim Ele foi programado, né? Nessa temperatura Então ele já tá no máximo aqui, ó No estágio máximo A gente consegue mudar, ó Já tá no máximo 195 cavalos, gurizada O pessoal pergunta se estraga, né? O que estraga não é o chip, né? É o jeito que você usa Porque, por exemplo Ela tá agora aqui com seus 520 e poucos cavalos E a gente tá de boa aqui, ó Andando normal Tranquilo Mas também poderia tá andando assim, ó Entendeu? Aí não é o tempo todo Que ela aguenta fazer isso Na verdade eu nunca faço isso Tenho medo do caramba De quebrar isso aqui Vocês não tem ideia, gurizada Então ela tá, tipo Tá forte, tá com o chip ligado Só que a caminhonete é toda revisadinha Tá com óleo novo Filtros novos Óleo de câmbio novo Já é um assunto que eu tô emendando aqui, tá? Que muita gente tá me perguntando Desse negócio de chip Até em outras caminhonetes, tá? Não só em RAM Me perguntaram de Hilux esses dias De Triton, cara Eu nunca tive problema de quebra Por conta do chip, entendeu? Então Você tem aqui a força do carro Você usa Como você quiser O negócio é escolher a melhor forma de usar Aproveitando pra continuar nosso teste aqui, ó Tamo parado No sinaleiro Com o chip ligado Com os pneus 37 Eu quero gravar como que é isso aqui Pra quando a gente tiver com os pneus 40 A gente vê a diferença, gurizada Eu tenho um pouco de medo por conta do peso deles Mas vários mecânicos já me falaram que Não tem tanto perigo O jeito certo de sair é assim, ó Progressivo, ó Firmou primeira marcha Firmou segunda Terceira Quarta Quinta Sexta, ó Progressivo o jeito certo de sair, entendeu? Ligar o freio motor aqui pra Ajudar a frear Olha aí A loquinha do frete Essa aí, ó É do horário Carrão O certo é ser progressivo, entendeu? Você pode ir nessa tocada aqui Até os 200 por hora Mas Tem dia que a gente tá animada Que a gente quer dar uma brincadinha, ó Desliguei até o controle aqui, ó Vai dar até medo do trem, cara É muito forte isso aqui Você é doido, cara Eu não acostumo nunca com isso aqui Tem gente que fala que Que quer mexer mais Que faz remap de câmbio Que faz Nossa Coloca boost fuller Coloca E-banks Um monte de coisa Eu não consigo, cara Pra mim isso aqui já é um trem muito descomunal, cara Talvez é questão de acostumar, né? Mas pra mim isso aqui é mais que suficiente, bicho Já anda demais isso aqui Você não viu ela saindo de lado, cara? O negócio é muito ignorante Não sei se eu vou conseguir fazer isso com os 40, entendeu? Não sei se eu vou ter coragem Conseguir, consegue A questão é peso, entendeu? Aí eu tenho medo de quebrar Mas hoje em dia Pisou, patinou, cara Qualquer horário que você quiser Pisou Pisou, ela patina Ó Olha Olha isso, cara 100 por hora O bagulho saiu de lado Ó O freio do motor, ó Que bagulho massa, cara Isso é doido, turma Isso aqui é É mais demais A gente tem uma sujeirinha ali Fazendo barulho no vidro Tem que ajeitar pra não riscar Aham, risca muito fácil os vidros Você não cuidar da sujeirinha aqui no Na canaleta Enfim, cara Ó A freia bem Eu não costumo fazer isso Mas se você meter pra ir no freio Ela para igual a um caminhonete normal Ela tem esse freio pra segurar, sabe? É dimensionado certinho As pinções é desse tamanho O disco é grande Quero ver isso também Quando trocar o pneu, cara É uma coisa que é muito importante de ver Pra usar dia a dia, né? Bem importante Vocês viram na viagem lá Indo pra praia agora Que eu precisei dar uma freada, cara No meio do nada E a câmera te segurou A BS funcionou certinha Parou E seguiu a viagem normal Porra, gente Olha aí O de trás quase pegou em mim também E eu quase peguei no da frente Nossa senhora Que susto Puta que pariu, véi Vamos subir agora Lá pro nosso destino final Temos que ir lá pra KMP Offroad Parceiros do canal Faz Mais de um ano Já Já fizemos lift da Triton Mexemos no pitman da S10 Ó Uma branca ali, inclusive, ó Desenho pitbull Fizemos lift da Triton Bodylift Primeiro lift da Han E agora Mais um projeto nosso Parar pra colocar os pneus 40 Curizada Vamos entrar lá pra Chegar lá pra ver Planejar Programar certinho Ver quanto tempo Ver o que vai ter que ser feito Eu tô até ansioso, cara Meus pneus já estão guardados lá Bora Abriu o sinal? Será? Acho que abriu, né? Cara, vocês não tem ideia Que um bagulho desse tamanho Sai de lado que nem uma Que nem um chevette, cara É até É até estranho, cara Mas é muito divertido É só saber andar que não quebra A câmera já tá quente O chip ligou com a temperatura certa Espera engatar a marcha Vocês viram que eu saí andando devagarzinho Depois eu pisei? É isso, cara Saber tocar, entendeu? Não segurar muito tempo, né? Pra caminhar te resfriar Fora as preparações Que ela já tem, né? Só um detalhe Pra quem estiver chegando agora No canal Ela tem Ela tem a válvula Temos tática trocada Então se você vir aqui Na temperatura de motor Que agora o câmbio dela Tá a 80 graus E o motor dela Tá a 84 graus Já tá até alto, né? Porque eu tô pisando Mas ela trabalha a 80 81 no máximo Só que o original Essa caminhonete Trabalha lá no 100 graus Trabalha no 100 105 Até 110 Eu já vi bater E esse mesmo Líquido de arrefecimento Ali resfria também O câmbio Então é muito importante Esse resfriamento Pra evitar quebra Dessas peças Tentando voltar aqui Que eu não Ah, eu gosto de deixar A do câmbio aqui Na tela Motor no reloginho Câmbio na tela São duas coisas Tem que cuidar O que mais quebra Câmbio Além de De arrancada brusca É Temperatura muito alta Tá Como sempre Os barulheiros De bater são Tô pensando seriamente Em fazer um Uns paninhos Pra colocar Nesses porta copos Aqui Que é o que eu mais uso Pra guardar coisa E eles fazem muito barulho É puro plástico Ó, subidinha Pezinho leve Ela já sobe de boca Chip ligado Gouraqueira Vamos ver O gurizinho ali Atravessando a rua Ó Uma coisa que eu quero ver Se eu consigo melhorar Vamos passar Do 30 por hora Aqui, ó 20 por hora No Quebra-molas Vou passar meio rápido Isso aqui De propósito Tá Só pra gente ver mesmo Ó, 30 por hora Ó Pau Firme a caminhonete Cara De boa Não dá fim de curso Não pula Ela tá toda Reguladinha Cara Tá toda acertada A caminhonete Cara Tô até com dó De mexer Meu pano original Não era colocar Os pneus 40 Era colocar O 37 por 13,5 Só E ficar quieto Eu queria baixar Um pouquinho A traseira dela Que tá muito alta Pro meu gosto E pronto Só que eu vi Esses pneus Cara Vi foto De uma montada E eu achei A coisa mais linda E querendo ou não A gente tá aqui Pra fazer conteúdo Pra vocês E com certeza Uma arranca O pneu 40 É difícil de ver Então eu quero Ai Ai Ela tá meio Durinha É que eu não ando rápido Assim nessas buraqueiras Mas ela tá com o amortecedor Trocado Na dianteira Do caminhão Pra dar estabilidade Na rodovia Tamo esperando chegar Nossos amortecedores A nitrogênio Talvez chegue Enquanto ela estiver Aqui na oficina A gente já monta Antes de pôr ela no chão E vamos ver se melhora Mas cara A câmera tá inteira Acertadinha Cara Já fomos pra Barretos Esse ano Pra praia Presente prudente Encontro da Made Mood Nossos amigos lá Abraço Paulinho Já fizemos umas 4 viagens com ela Então a câmera tá acertada Tá funcionando Entendeu Eu tô morrendo de dó De desmontar tudo de novo Isso aqui Mas vai ter que ser o jeito O bom é que eu vou ter O jogo de roda E o jogo de pneu 37 guardado Quando eu quiser Eu ponho de volta Esses pneus que tá aqui nela E pronto Entendeu Se for uma viagem mais longa Se for um dia Que eu precisar Sei lá Ir pra fazenda Vamos supor que um dia Eu precise Que eu nunca fui com ela Alguma coisa Aí deixa os pneus 40 Mais pra Usar dia a dia De boa Levar água e vento Mas a gente tem que Levantar ela E fazer caber os pneus Para usar de boa Entendeu Tem que trazer a S10 ali Naquela loja Pra fazer um concertinho Gurizada Estamos chegando aqui Na KMP Offroad Se inscreva aí no canal Daqui uns dias A Ram tá com o pneu 40 Por 13,5 Gurizada Último rolê Nos pneus 37 Deu pra registrar Como que tá a caminhonete Pra mim tá uma delícia Como eu falei pra vocês Tô até Meio receoso De fazer Mas vamos fazer Vamos pra cima Já falei que eu ia fazer Eu faço mesmo Gurizada Todo dia tem vídeo novo Ativa o sininho Pra receber notificação Gurizada Um abraço Até o próximo vídeo Segue lá no Instagram Também Mais ano 67 Gurizada Falou